Estamos começando mais um programa de questão de fé pela nossa TV Nazaré. Esses tempos em que nós estamos vivendo o ano da fé e aprofundando-nos daquilo que são as questões que dizem respeito ao que nós acreditamos. Fé é resposta à revelação de Deus e fizemos uma série de programas sobre as revelações de Deus na história, vendo a criação de Deus e o tendo como criador e origem de todas as coisas. Depois a vinda de Jesus Cristo, seu único filho e agora aquilo que Jesus Cristo nos deixou para que nós pudéssemos então conservar na tradição apostólica para que dessa forma aquilo que hoje nós professamos, nós então vivemos no nosso dia a dia. E hoje iremos falar de um assunto interessante até pelo próprio fato de que estamos vivendo o tempo da quaresma e nos preparando para o grande momento em que celebraremos a Páscoa do Senhor, a ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Esse tempo da quaresma que é marcado pelo tempo de penitência, conversão, mudança de vida. E falaremos então sobre a remissão dos pecados, que é um dos artigos da profissão de fé, essa relação entre pecado, graça, o que é o pecado, o que nós consideramos pecado e como nós podemos então cancelá-los da nossa vida, do nosso coração. E dessa forma então estamos aqui com o Padre Adelino. Padre Adelino, seja bem-vindo, é uma grande honra recebê-la aqui no nosso programa, a questão de fé, onde nós iremos falar então dessa relação entre pecado, graça, a nossa condição em relação a essas duas realidades. Nessa primeira pergunta, Padre Adelino, então, o que nós poderíamos entender com pecado e graça? Essa relação que existe, aquilo que nós conversamos tanto, a graça de Deus presente na vida de cada um de nós, depois o pecado que cancela esta graça, ou tira esta graça, na verdade, o que nós poderíamos então dizer sobre pecado e graça? Muito bom dia, com muito prazer estou aqui para dar o meu contributo neste momento deste programa TV Nazaré. Antes de mais, eu gostaria de fazer esta afirmação, que é muito cara, fomos feitos para viver em graça e não em pecado. E neste momento gostaria de citar o cacismo atual da Igreja Católica, que diz assim, homem e mulher, a imagem de Deus. O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. O texto bíblico afirma que Deus criou todas as coisas através da palavra e tudo o que criou é bom. Por isso, homem e mulher, criados por esta palavra, que é amor, são chamados a viver a partir desse amor. Deus criou o homem e a mulher por amor, para um designo de amor. O homem e a mulher desobedeceram a Deus e não confiaram na bondade e na sabedoria do Criador. Deixaram-se enganar pelo tentador, experimentaram viver sem Deus, fazendo-se seus próprios deuses. Esta citação nos ajuda a compreender realmente esta realidade. Nós fomos feitos por amor, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a nossa condição é viver na comunhão com Deus, que chamamos de estado de graça. No entanto, acontece que o homem, formado por Deus à sua semelhança, é um ser livre, capaz de amar de forma semelhante, mas também, sem a graça de Deus, se ele se separa da comunhão com Deus, ele não consegue amar a Deus. E então, peca. É esta corte da relação com Deus que vem da origem. E assim como da origem foi criado em comunhão com Deus, também da origem, ele pecou, quando se afastou por livre vontade. É interessante que, de fato, quando nós falamos de pecado, então, a explicação catequética que nós damos da origem do pecado é justamente que graça é comunhão com Deus. Gênesis, criação do mundo, Deus nos colocou em um lugar bom para que nós ali administrássemos todas as coisas. E, de fato, a desobediência, que foi justamente a ultrapassagem do limite que ele tinha claramente colocado, ou seja, o poder de comer de todos os frutos, menos daquela. E, a partir daí, então, o pecado entra. E, dessa forma, então, o conceito de pecado seria essa ruptura, poderíamos assim dizer, da comunhão com Deus, até o ponto de podermos viver isolados ou sem Deus? Exato. Essa é a grande contradição. Nós não podemos viver sem Deus porque não vivemos nosso estatuto, nossa condição de criaturas, à sua imagem e semelhança. Por isso é a grande contradição, porque eu quero viver sem Deus, eu perco a minha beleza, a minha dignidade, a minha própria felicidade, porque foi feito para viver em comunhão. Se eu corto esta relação com Deus, eu não sou capaz de viver em comunhão, sou incapaz de amar. Torno-me egoísta, não é? Quero que, quando muitos, os outros me sirvam. Quero ser como Deus, sem Deus. É uma autêntica aberração, não é? Mas o pecado é mesmo isso. E por isso encontramos na doutrina paulina, não é? Este apelo do homem a reconhecer que precisa do auxílio divino para alcançar novamente o estado de graça perdido no pecado. Por isso, na carta aos corintos, ele nos diz assim, Nós somos templos do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Habitarei no meio deles e eles serão o meu povo, isto é, viver em aliança. Sereis para mim filhos e eu serei para vocês, Pai. E logo a seguir, diz-nos, caríssimos, purifiquemos-nos de toda a mancha do corpo e do espírito e levemos a cabo a nossa santificação no temor do Senhor. Portanto, há aqui um trabalho todo a percorrer. Deus, que vem ao nosso encontro e nós que devemos ir ao encontro dele para recuperar este estado de comunhão. É uma obra de Deus e nossa. É o sim de Deus ao homem que o chama, que o procura porque o ama e não o quer ver fora da sua graça, que está perdido. Mas também é o sim do homem a Deus que reconhece que está em pecado e que só ele o pode recuperar no seu amor. E por isso é este encontro de Deus com o homem, o homem com Deus. Assim, temos o ministério da reconciliação. São Paulo continua na Carta aos Coríntios Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou a nós o ministério desta reconciliação. Já há outra dimensão, não é? Como é que chega até nós essa reconciliação? Exercemos a função de investidores em nome de Cristo e é por meio de nós que Deus exorta a vocês. Por isso, em nome de Cristo, vos suplicamos reconciliai-vos com Deus. Isto é reconhecer que, de facto, o homem está numa situação muitas vezes de pecado e tem que recuperar esta união com Deus. Então, há aqui a ação da graça que Deus nos transmite e que entra realmente depois quem é que nos transmite essa graça poderemos ver mais adiante. Sim, então, no caso, nós estamos vendo os fundamentos de fato do pecado, o pecado que é essa ruptura da comunhão com Deus e quando nós nos afastamos dele, sobretudo nesse tempo da quaresma, agora em que nós somos convidados, de fato, a nos reconciliar com Deus, nós iremos escutar, no Evangelho, sobretudo, nós escutamos no Evangelho da quarta-feira de cinzas, esse convite das cinzas, ou seja, a penitência, que faz, então, com que o homem reconheça o seu limite. O homem reconhece o seu limite e mais do que isso, muitas vezes, ele reconhece que ele ultrapassa esse limite dado por Deus na relação entre criador e criatura. O que é mais bonito, como o senhor mesmo colocava, na questão do Ministério da Reconciliação, nós precisamos, como diz São Paulo, do auxílio da graça, ou seja, nós pecamos, mas o que é interessante é que Deus nos deixa sozinhos. Por mais que nós queiramos viver sozinhos, Ele não nos deixa sozinhos. e daí, então, o que é que acontece? Ele nos auxilia por meio, justamente, da necessidade que nós temos da graça de estar em comunhão com Ele. Nesse Ministério da Reconciliação, aquilo que nós chamamos, então, de confissão, mais conhecido no dia a dia como confissão. Eu vou me confessar, eu vou para a confissão. Quando, na verdade, confissão, sim, dos pecados, que é a primeira parte do rito. Porém, tem esse nome de Ministério da Reconciliação. É a possibilidade de nós, então, nos reconciliarmos com Deus. E, portanto, Padre Lino, como é que nós, hoje, o mundo, hoje, os homens e mulheres feridos, de fato, com esses limites? E, muitas vezes, até, vivem numa situação em que dizem será que a nossa liberdade ela é questionada? Será que, de fato, nós somos livres? Até que ponto vai a nossa liberdade até o ponto de dizer que o que nós fazemos é errado ou não? E onde entra, então, o sentido da reconciliação em Deus, como Ministério, como nós estamos vendo? Eu gostava, neste momento, de me referir ao Salmo 50 ou 51, conforme a numeração, o Salmo da Misericórdia, que está religado à conversão de David e ao pecado de David. David agradou-se da beleza da esposa de um seu oficial do exército, Urias, e no seu coração ele guardou esse desejo de a possuir. Mas, começou a pensar como é que eu posso possuir esta mulher se ela tem marido e ele é um dos meus fiéis soldados oficiais do meu exército. E que, este é pecado que ele guardou no seu coração, então, começou a pensar como executar essa ação. E foi estudar, estudou friamente a forma de o conseguir. E, então, dá ordens ao general do seu exército que coloque Urias na próxima batalha, que o ponha na frente de combate e que, como ele é valoroso, esse soldado, e depois o deixe sozinho. A intenção era mesmo que ele morresse. Fizeram, cumpriram as ordens de David e Urias morreu em combate. Então, ele, então, possuiu a esposa dele, ao invés que estava livre, já não tinha marido, e fez dela a sua mulher. Vivia em pecado, não é? Embora tendo sido um homem justo, piadoso, mas caiu nessa fragilidade e nesse pecado. E, então, Deus envia o profeta Natão para ter com David para fazer ver que ele pecou. Então, David, o profeta Natão vai ter com o rei David e diz, eu venho aqui trazer uma mensagem de Deus. E ele, como era um homem piadoso, acolheu a palavra do profeta. Então, ele contou a história de um pobre que tinha uma velha, só tinha a sua velha de que ele vivia, de que sustentava-se dela, o seu leite, vestia-se com a sua lá. Mas, um dia, um senhor rico que tinha um grande rebanho recebeu visitas, mas não queria matar nenhuma das suas ovelhas, então roubou a ovelha desse pobre, matou-a dele, comer aos seus amigos. Ele estava falando e o rei disse, quem foi esse homem? Esse homem merece a morte. E o profeta levanta-se e diz, esse homem és tu. Então, faz-lhe ver o seu pecado. E o da vida, então, recai em conta e vê que pecou gravemente. E, então, arrepende-se, chora o seu pecado e faz-se grande penitência pública. E, assim, ele recebeu o perdão de Deus. Portanto, eu vejo aqui, realmente, neste facto, aqui um exemplo maravilhoso para compreendermos, realmente, este ministério do pecado e da graça. O homem é livre, mas, usando a sua liberdade confessoante, a sua vontade, sem estar de acordo com a vontade de Deus, saltando fora da lei do Senhor, da palavra de Deus. E ele, então, peca, comete o que é mau aos olhos de Deus. Agora, é preciso que alguém chame a atenção e ajude a reconhecer a maldade do seu pecado. E, agora, a pessoa, chamada ao arrependimento e recuperar o estado de graça pelo perdão de Deus. O exemplo de Davi realmente é uma grande referência para nós hoje também, porque nós achamos que com o pecado tudo se perde na vida de cada um de nós. Não temos uma chance de poder nos reconciliar com Deus. Quantas vezes alguém diz assim, eu não vou na igreja porque ela vai cair na minha cabeça de tanto pecado que eu tenho. Quando, na verdade, é uma frase que, no fundo, no fundo, está dizendo de uma espécie de pessimismo na relação, justamente, dessa reconciliação e da possibilidade dela com Deus, quando, na verdade, nós sabemos da misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Mas nós iremos nos aprofundar mais nisso, né, Padre Lino? E você também, meu irmão e minha irmã, que está nos acompanhando no nosso programa Questão de Fé, falando sobre remissão dos pecados. O que é pecado? Falamos sobre o pecado como essa quebra da comunhão com Deus. A graça é quando nós realmente estamos com Deus em comunhão com Ele, vivendo na nossa vida esta presença consoladora e misericordiosa, da qual, então, Ele nos auxilia sempre para que nós estejamos na sua presença. Nós iremos nos aprofundar ainda mais no nosso programa e, portanto, fique conosco no programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a remissão dos pecados. Neste tempo quaresmal, onde somos convidados à conversão, à mudança de vida, nós somos sempre também convidados a refletir sobre a nossa própria condição de limitação, de muitas vezes ferida que carregamos no coração e na vida de cada um de nós e que nós chamamos de pecado e, portanto, ainda mais também acreditamos na misericórdia de Deus. Falávamos no primeiro bloco sobre essa relação entre pecado e graça, o que é a graça, o que é o pecado e agora nós iremos nos aprofundar ainda mais sobre o que é verdadeiramente o pecado para a doutrina cristã. Estamos aqui, então, com o Padre Adelino, que está nos ajudando a refletir, então, sobre esse tema importantíssimo, sobretudo nesse tempo agora da quaresma, onde somos convidados à conversão, à mudança de vida e, dessa forma, então, pensar. Padre Adelino, hoje, o que nós poderíamos dizer com essa simples pergunta, simples, que, de qualquer forma, na sua resposta ela é bem profunda, o que é o pecado? Resumindo, podemos dizer assim, o pecado é a falta de amor para com Deus e para com o próximo devido à desobediência à lei da aliança que nos faz pertença do povo eleito como filhos muito amados. O pecado é este desvio do nosso coração de Deus que merece e deve ser amado sempre, acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. e o pecado é realmente este não a Deus. É uma desobediência em que a minha vontade desvia-se da vontade de Deus e quando eu tomo consciência que não estou na vontade de Deus e mesmo assim eu quero, então dá-se o pecado, que é uma ruptura voluntária de que a pessoa conheceu que estava a afastar-se de Deus e teve esse conhecimento e livremente o fez. Aí é que acontece o pecado. Enfim, várias modalidades, o pecado mais grave, o menos grave, como há pouco vimos com o rei David, aquele pecado foi gravíssimo, exige uma outra penitença maior, uma conversão do coração maior, mas todo o pecado nos afasta de Deus, nos afasta realmente do amor que é Deus e por isso o pecado é realmente o único mal que podemos dizer que existe na vida das pessoas e da sociedade. Então o pecado é de fato quando nós dizemos um não a Deus e esse não muitas vezes não é somente por palavras, mas o não a Deus é pelos comportamentos e portanto muitas coisas que nós podemos fazer na vida de cada um de nós pode ser uma negação de Deus. Se nós dizemos por exemplo que Deus é amor então Ele é tudo aquilo que atenta contra o amor que é essa capacidade justamente de podermos estar juntos de podermos nos relacionar com os outros então não vem de Deus e dessa forma então o pecado entra no mundo ou então o pecado entra no coração de cada um de nós. E os fundamentos para Adelino que nós poderíamos dizer do pecado hoje porque as pessoas dizem assim pecado ok a igreja fala tanto de pecado 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 mas de fato de onde é que nós poderíamos considerar de fato a origem do pecado? Deus é Criador e Senhor do Homem criado à sua imagem com o Espírito Imortal para participar da vida divina porque Ele é o Senhor da vida só Ele é a verdade ora o homem duvida da palavra de Deus aceitando a mentira do maligno desobedece assim perde o estado da graça original Deus anuncia porém a redenção e o perdão com a promessa do Salvador Adão é a fonte do pecado Cristo é a fonte da graça então o pecado começa aqui e é a revelação de fé que a humanidade no seu início pecou porque não desobedeceu a lei de Deus isto é não confiou na palavra do Senhor e seguiu a inclinação do mal pela sedução do maligno mas a liberdade do homem ali esteve porque ele quis assim a humanidade em Adão torna-se pecadora não é um pecado pessoal cada um é um pecado que é transmitido porque o homem é pecado não transmite o estado de graça transmite a vida sem graça de Deus mas aqui vemos como Deus é pai é amor e por isso não abandona o homem caído em pecado mas encontra no seu amor a misericórdia para o chamar de novo à comunhão com ele toda a história humana está marcada por este pecado original cometido livremente com pleno conhecimento e no início da vida do homem Satanás pai da mentira seduziu o homem a desobedecer para ser como Deus sem Deus esta é a tragédia daqui vem os desequilíbrios as fraquezas e as tendências para o mal quer na vida das pessoas individualmente quer na sociedade e assim temos podemos dizer uma lista na Bíblia destes pecados situações de pecado e atos de pecado logo pecado de Caim que mata o irmão a perversão a que chega a humanidade quando sem a graça de Deus que porvenha a purificação do dilúvio a cidade de Sodoma e Romor recaídos todos de vacidão pecado aqui vemos a Deus que salva Abraão e Lote como justos o pecado dos filhos de Jacó que matam o irmão por inveja o pecado do povo no deserto no êxodo que faz um bezerro de ouro volta outra vez aos ídolos aos cultos dos pagãos quando eles eram o povo eleito do Senhor tinham a lei de Deus como exército entregou a eles e portanto houve sempre esta situação quando o homem fabrica para si ídolos ele tira Deus do seu coração e o que ele faz é pecado e organiza a sociedade nas situações de pecado basta olhar para a nossa sociedade e hoje é farta realmente no pecado organizado em estruturas de pecado sim o pecado é sempre um ato pessoal mas torna-se muitas vezes um ato social uma situação de pecado pecado podemos dizer organizado socialmente estruturas de pecado o pecado o pecado socialmente ou seja é quando pensamos assim o pecado ele é um ato pessoal por ele também influencia na família cristã ou na igreja da qual pertence daí nós temos os primeiros fundamentos do sentido do sacramento da reconciliação as pessoas pensam assim eu pequei só eu sei só eu sei o pecado que eu fiz ou seja eu atentei contra a minha consciência porém nós não pensamos que com o pecado nós levamos também a igreja junto conosco no sentido da sua santidade e dessa forma então se nós somos igreja e pertencemos e somos parte dessa igreja nós a carregamos conosco e uma forma de nós repararmos então justamente a falta que nós cometemos tanto conosco mesmo como também com a comunidade da qual nós pertencemos é justamente o sacramento da reconciliação exatamente o pecado de facto atinge a pessoa que o comete mas nós fazemos parte de um corpo um corpo místico que é a igreja e um corpo social o pecado é atenta contra a glória de Deus a santidade de Deus o pecado é atenta contra a nossa dignidade de filhos de Deus criados a sua imagem e semelhança e o pecado fera a igreja na sua própria santidade também porque torna-se mais pecadora no membro da igreja que peca e o pecado leva a corrupção à sociedade portanto o pecado tem efeitos nefastos na pessoa na igreja e na sociedade daí que mas há remédios não é? porque Deus não se deixa vencer em ingenuosidade e na sua misericórdia por isso o pecado sendo um abuso da liberdade humana o poli São Paulo nos recorda dizendo onde abundou o pecado superabundou a graça Deus não abandonou o homem caído no pecado Cristo veio em nosso auxílio confiando à sua igreja todos os meios da graça por isso esta presença constante de Deus amor misericordioso é realmente para nós realmente a fonte de inspiração e de vida para o crente para o cristão e para todo o homem que quer abrir-se à luz divina à luz da fé a igreja tem meios realmente que Cristo deixou para nos dar socorro da graça por isso mesmo Jesus diz não há pecado nenhum que não possa ser perdoado a não ser o pecado contra o Espírito Santo isso é outra reflexão outra reflexão mas realmente Cristo a todos redimiu-nos a todos e entregou à igreja essa missão esse poder de realizar a obra redentora em todo o tempo e espaço até que ele volte mas é ele através do Espírito Santo na missão da igreja dessa forma Padre Lino nós então entendemos o pecado justamente essa desobediência primeira que nós podemos ler no livro do Gênesis e depois como você mesmo colocou as várias exemplos que nós temos na Bíblia e dentre esses exemplos nós vamos sempre percebendo que a conclusão deles é a preocupação de Deus de nos resgatar dessa situação de pecado que nós chamamos de misericórdia quando Deus parece que ele encontrou um modo ou encontra um modo sempre de poder nos fazer reconhecer que nós ultrapassamos o nosso limite ele nos faz entender que a ultrapassagem desse limite não faz bem para nós porque nós não fomos criados para isso não fomos criados para o pecado mas para a graça para estar em comunhão com ele e daí então ele encontra o modo na nossa vida de poder entender atento filho filha porque você está indo por um caminho errado e daí então nasce por exemplo aquilo que você comentava no salmo 50 de Davi que de fato nós iremos muito recordá-lo neste tempo da quaresma tem de piedade oh meu Deus misericórdia nós sabemos até memória o que é do seminário do breviário nós sabemos toda sexta-feira na imensidão do vosso amor purificai-me lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa e aquilo que você falava eu reconheço toda a minha iniquidade meu pecado está sempre à minha frente é o reconhecimento importante de que se eu ultrapassei esse limite eu então posso ter a graça de poder me reconciliar com Deus e dessa forma então meu irmão nós estamos refletindo sobre o pecado sobre a graça de Deus na vida de cada um de nós como nós podemos ser resgatados a partir do momento que nós entendemos o que seja o pecado nós iremos dar continuidade falando um pouco mais agora sobre o aspecto litúrgico sacramental do pecado no próximo bloco do pecado a partir do sacramento da reconciliação como nós podemos então alcançar essa misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação nós voltaremos logo mais com o nosso programa Questão de Fé voltamos com o último bloco do nosso programa Questão de Fé falando sobre a remissão dos pecados este símbolo que nós professamos artigo do símbolo de fé que nós professamos creio na Santa Igreja Católica na Comunha dos Santos na remissão dos pecados significa a consciência que todos nós como cristãos temos do que seja o pecado que nós falamos nos dois blocos precedentes a necessidade da graça de Deus e a oferta que ele faz dessa comunhão constante que nós devemos ter com ele e como é que isso acontece hoje na vida de cada um de nós ou seja como é que nós podemos entrar na comunhão com Deus mesmo muitas vezes feridos pelo pecado reconhecidos dos limites que nós temos e da ultrapassagem que nós fizemos desses limites e então nós podemos agora refletir sobre a própria remissão dos pecados em si nós pecamos nós sabemos que o pecado então é essa quebra da comunhão com Deus esse pecado que pode se traduzir de diversas formas tanto que a gente diz no ato penitencial quando ele é rezado por pensamentos palavras atos as omissões então várias modalidades que nós temos de poder desobedecer de ultrapassar os nossos limites porém Deus ele nos resgata Deus nos resgata por meio de uma pessoa quem é essa pessoa que ele nos resgata é realmente o sacerdote o ministro da graça do senhor para chegar até nós esse perdão Jesus quis dar aos seus apóstolos e neles aos seus assessores este ministério esta missão e o poder de perdoar os pecados em seu nome o pecado realmente como tínhamos dito há momentos que é um ato livre da pessoa e esse pecado acontece na vida da pessoa e ela não se pode libertar dele nem que se esqueça porque só Cristo é o que pode perdoar porque quem está ofendido é que dá o perdão não é? daí que como então posso ser perdoado os meus pecados Jesus disse como é que esse perdão chegava até nós é verdade que há várias pessoas que dizem eu confesso-me a Deus eu também digo eu todos os dias peço perdão a Deus pelo menos ao deitar no meu exame de consciência peço perdão ao senhor tudo aquilo que não foi do seu agrado e por propósito no dia seguinte está mais atento e não e para as mesmas situações que podem levar à fragilidade do pecado mas esse perdão que eu peço a Deus eu sei que eu recebo no sacramento do perdão porque o próprio Jesus disse não é? quando apareceu aos seus apóstolos depois de ressuscitado os preparou para a missão lhes foi dando confiando essa missão e o que eles tinham que fazer e na segunda aparição ele superou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo aqueles a quem perdoar os pecados ficam-lhes perdoados a quem não os perdoar não ficam perdoados por isso a igreja desde cedo começou a exercer essa missão de perdoar os pecados as pessoas que pecavam faziam penitência e se eram pecados graves como a idolatria como o ter legado a fé por outros cultos o pecado do homicídio o pecado do adultério dos pecados graves faziam penitência pública e não participavam na Eucaristia enquanto não fizessem a penitência e mostrassem à comunidade que mudaram de vida e depois eram reintegrados e é a solução mais tarde a igreja começou a usar a confissão particular a igreja depois do Vaticano II procurou recuperar este sacramento tornando-o mais visível através da celebração da penitência coletiva mas depois com a confissão pessoal porque Deus cuida de cada um as pessoas são cada uma é querida de Deus não podemos tratar as pessoas como uma multidão por isso essa confissão é realmente um ato de respeito e de ajuda à pessoa não é para atrapalhar não é para incomodar é para ajudar e foi assim que o Senhor na sua pedagogia divina e corresponde à própria psicologia pedagogia humana que está muito bem assim quando as pessoas dizem eu confesso-me diante de uma parede é mau gosto porque a parede não fala o sacerdote tem não só ministério de transmitir esse perdão de Deus mas de ajudar o irmão confortá-lo guiá-lo acolhê-lo ser realmente esta imagem viva de Jesus nesta imagem do Pai que acolhe que tem poder de perdoar porque ama e seu amor infinito e este perdão que já está garantido porque Jesus já nos redimiu a todos todos os nossos pecados já estão redimidos sobre a paixão de Cristo agora eu pelo ato da minha fé pelo sacramento da fé eu vou buscar esse perdão de Deus e me entrego à igreja para me ajudar a recuperar na integrar outra vez nesta comunhão com Cristo isto é uma maravilha o sacramento da penitência da reconciliação é uma maravilha e dessa forma nós entendemos então que o sacramento da reconciliação não é algo inventado pela igreja como muitos dizem infelizmente algumas críticas que se tem sobre o sacramento da reconciliação a confissão se diz não vou me confessar porque o padre é um pecador como eu e portanto como é que eu vou receber um perdão que eu posso pedir diretamente a Deus e tenho que passar pelo sacerdote e você falava uma coisa interessante que é o fundamento bíblico Deus Jesus deu aos apóstolos de poder os pecados a quem vocês perdoarem serão perdoados os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados depois toda a tradição da igreja no que diz respeito ao modo pelo qual nós poderíamos ter acesso a este perdão de Deus por meio do ministério sacerdotal e a partir daí hoje quando nós chegamos numa igreja vemos a disponibilidade de um padre para poder confessar quais são as disposições para a deline então da qual um penitente pode ou uma pessoa pode ter para poder se confessar hoje é evidentemente que o sacerdote é um homem não é? e como o homem tem os seus limites o seu modo de ser ele pode estar bem disposto pode estar mal disposto pode estar com dores de dentes não é? pode estar muito com bem estar enfim nem sempre às vezes o acolhimento pode não ser aquele que a pessoa precisa mas a partida sabemos que o sacerdote está ali em nome de Cristo com a autoridade de Cristo e vai fazer todo o seu melhor e tem preparação não é? porque foi preparado para essa missão ninguém melhor do que ele está em condições de acolher o penitente e tem o poder de Cristo para transmitir esse perdão a pessoa pode ser totalmente confiante de que não vai buscar os pecados possíveis pecados do padre vai buscar o perdão de Deus que ele vai dar quando as pessoas põem essa questão não o padre não dá os pecados se os tiver ele dá o perdão de Deus e ele também se tem que se confessar pedir perdão se tem pecado mas ali como ministro da graça de Deus é o que eu vou lá fazer vou buscar ali o sacerdote tem que ver com olhos de fé não vejo um homem como eu apenas mas é um homem sim mas revestido do poder da autoridade de Cristo pelo sacramento da ordem configurado com Cristo sacerdote para esse ministério então eu devo ficar muito feliz de dar graças a Deus porque ele cuidou de tal forma de mim e de todos que nos deu esta maravilha de podermos recuperar a sua graça de uma forma tão humana e tão acessível enfim eu gostaria até recordar a fórmula da absolvição que diz realmente tudo Deus Pai de misericórdia que pela paixão morte e ressurreição de Cristo e do seu filho infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo isto diz tudo não é? muitas vezes falta às pessoas também a doutrina falta-lhes a compreensão da fé e que aliás depende também do interesse das pessoas não é? porque a igreja dispõe basta ver na coresma que a igreja abre os confessionários não é? abre as portas acolhe a todos e chama a todos como o Senhor mandou fazer esta questão da perdoar os pecados tem também este fundamento na vida de Cristo quando ele deu o poder de perdoar os pecados é porque ele tinha poder para isso poder de perdoar e dar a autoridade a perdoar no nome dele não é? então quando foi aquele paralítico não é? que o levaram até Jesus e Jesus disse meu filho os teus pecados estão perdoados e toda aquela gente a murmurar não é? ele não pode perdoar pecados isto é uma blasfémia e Jesus interveio e disse para que seibais quando eu disse a este homem que os pecados estão perdoados ele ficou sem pecado eu que tenho o poder de perdoar pecados então disse ao paralítico agora levanta-te e anda o que é mais fácil perdoar os pecados deste homem ou curar-lhe a paralisia Jesus curou a paralisia da alma terou-lhe o pecado que é a maior cura e depois comprova como sinal ter-lhe a paralisia do corpo mais evidência do que isto não pode haver ora Jesus faz isto através do sacerdote tira a paralisia da alma cura por isso o sacramento da reconciliação dá muita graça não é só limpar o pecado é recupera consola fortalece cura as feridas que o pecado causou na alma é uma ajuda espiritual é um aconselhamento enfim recupera para a comunhão com a igreja o sacramento da penitencia é indispensável para viver em graça todos os dias e dessa forma então para Adelino nós entendemos a grande oportunidade que nós temos neste tempo de poder nos reconciliar com Deus então aqueles que por exemplo há muito tempo estão sem confessar há muito tempo estão sem receber esse sacramento da reconciliação qual é a mensagem que o senhor dá para essas pessoas? olha esta que eu faço para toda a gente quando se vem confessar acolha a pessoa com todo o amor e digo irmão o senhor te espera por si porque ele é pai de misericórdia e porque te ama chamou-te para te perdoar Deus tem alegria em perdoar porque nos ama e ama sempre muito bem então Adelino de qualquer forma nós percebemos aí a importância do sacramento da reconciliação fazendo uma uma passagem desde os fundamentos do que é a graça e o pecado na vida de cada um de nós a graça que é essa comunhão com Deus o pecado a ruptura dessa comunhão com Deus e a misericórdia que está sempre acessível a cada um de nós basta a disponibilidade a liberdade do nosso coração e da nossa vida qual a mensagem final então que o senhor gostaria de deixar para todas as pessoas com esse tema tão importante para cada um de nós a todos os meus amigos que me escutam neste momento o convite que o próprio Jesus fez e faz através da igreja arrependei-vos acreditai no evangelho e recebei a misericórdia do senhor porque não há necessidade de ficar com o pecado e não somos nós que tiramos o pecado mas é Deus que o tira é porque só ele é que nos pode perdoar e a sua misericórdia é permanente e é infinita esta confiança em Cristo o senhor nosso salvador e na sua igreja que ele envia em seu nome para nos dar o seu perdão e a sua graça boa quaresma para todos Paradelino muito obrigado então Paradelino que é vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora do Carmo lá em Benevice cidade aqui no nosso estado do Pará e quanto tempo está aqui vai para dois anos para dois anos aqui em Belém essa experiência então de poder estar conosco muito obrigado pela sua presença na nossa arquidiocese de Belém muito obrigado pela sua presença no nosso meio no nosso povo que já tem uma admiração muito grande pelo senhor pela sua sensibilidade e pelo seu carinho realmente e atenção para algum povo de Deus também muito obrigado da minha parte por todo o acolhimento que me é dado e a você meu irmão minha irmã que nos acompanha no nosso programa a questão de fé depois de termos passado este tempo falando sobre o símbolo da fé em São Tomás de Aquino agora estamos retomando os nossos programas falando ainda dos artigos do símbolo da nossa fé falando sobre a remissão dos pecados a causa desse tempo da quaresma onde somos convidados a entender o que é o pecado na vida de cada um de nós como nós podemos ser perdoados desses pecados e sempre estarmos na graça de Deus que nós hoje entendemos que é esta comunhão que nós temos com ele esta presença constante em nossa vida da qual nos faz realmente um bem muito grande muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação e nossa TV Nazaré é o que é isso aí é o que é isso aí é o que é isso aí Legenda Adriana Zanotto